Esse é o Zé Hugo, já botou na frente, passou pelo Genilson, cruzamento pra trás, tapinha de primeira, chega no fundo, Matheus Gonçalves, cruzamento na segunda trave, toque de cabeça! GOOOOOOOL! Do pitbull, enraivado do borrador! Deu o Zé Hugo, camisa 17! Por que tem que ter tão sofrido assim pro torcedor rubro-negro? Zé Hugo, ele começa a jogada, toca mais atrás, o tapinha de primeira, foi sensacional! Matheus Gonçalves cruzou, o Zé toca de cabeça na desvia e morre no fundo da rede! Zé Hugo, olha, 90% do gol é seu garoto! E que tapa do Matheus Gonçalves, hein? Fez o arco, a bola foi pra área! E esse cara aí ó, que entrou no segundo tempo, que as vezes é criticado pelo torcedor! Teve raça, apareceu dentro da área, pra finalizar a jogada! Olha como ele cabeceia! Bate na marcação, vai pro fundo do gol! Sai pra comemorar, faz a festa com a torcida rubro-negra! Zé Hugo, vai colocando o Leão de volta na liderança! Agora sim, 1 a 0 vitória! Tapa no meio com o Gegê, o Railan tá pedindo! Gegê, perna esquerda, tem espaço, faz o chute, bate na marcação! Na volta ele fura, sobra do Vitória, chute de longe! Gol! Do Vitória! Deu o Giovanni Augusto Camisabinte! Ele vai pra família, comemora junto com os familiares! E enlouquece de vez a torcida rubro-negra no barradão! O Leão mordeu de novo! É o Pitbull enraivado, batendo lanterna no campeonato! E se consolidando na liderança da Série B! O Gegê até que cantou! Mas a sobra, veio pro Giovanni Augusto! Pé na direita, uma bomba pro gol! Ela vai quicando na grama, uma bola venenosa! Sabe que o gramado tá molhado? E aí ele chuta assim, ó! Uma bola arrasante na grama! Percebendo por trás da jogada! Giovanni Augusto Camisabinte! É vitória do Vitória! É de um líder! 2 a 0 pro Leão! Esses foram os gols do jogo na voz do craque Rainan Peralva! Meus abraços, meus parabéns também! E o seu Zé Hugo! E queria aproveitar pra trazer com vocês a conversa sobre dois jogadores que tem sido protagonistas nos últimos jogos, né? Yuri Castilho e Zé Hugo! Yuri que chegou agora há pouco, né? No jogo contra a Ponte, já fez gol! E o Zé Hugo que pra muito já tava escanteado, já não fazia parte do time, já não tava mais rendendo! Contra o Sport foi decisivo, agora mais uma vez decisivo contra o ABC! Jogadores que vem ganhando moral nesses últimos jogos! Sem dúvida, né? A estrela dele tem brilhado! É um jogador que começou bem realmente, depois tem uma oscilada que é natural, mas a cobrança é muito grande! E ele ultimamente tem sido decisivo! Eu acho o seguinte, no primeiro tempo, o trabalho foi muito prejudicado pela péssima atuação do Vitória, tá? E o que acontece? Eu defendo sempre que muitas vezes o torcedor que ele é passional, o time oscila, atira o treinador... Não! Pô, se tá nessa situação, o treinador, dentro disso, é erro! Agora é claro que tem os seus erros! E ontem, pra mim, ele errou de forma que eu não esperava na escalação da equipe! Perguntava-se por que a não colocação do GG! Ele tem os três zagueiros, dois homens de meio, o Dudu e o Johnny, péssimos! O passe, que é um fundamento básico do futebol, eles erram muito, mas não é pouco não, muito! E o Vitória, além de não produzir, ficou com aquele domínio estéreo, tocando entre os zagueiros, e depois os zagueiros fazendo bola longa! E, momento algum, nós vimos uma compactação, deu chance ao ABC, que não é uma equipe tão qualificada, e várias vezes eles vieram com a bola no chão, chegando até a área... Por sorte, as finalizações não foram a contento! Então, eu não sou partidário de você mexer no primeiro tempo, mas, sinceramente, diante do quadro que estava ali estabelecido, ele deveria ter mexido até no primeiro tempo! Por quê? Perdeu 45 minutos, que poderiam ser sido decisivos para a equipe do Vitória não obter o resultado! E depois, não! Ele fez as substituições que todos esperavam! Saiu dos três zagueiros, trouxe dois homens de meio campo, com qualidade de passe, e realmente houve um crescimento muito grande da equipe do Vitória, criou situações... E a entrada do Zé Hugo e do Yuri, aquela bola do gol, que foi impedimento, mas só o VAR poderia tirar as dúvidas... Se o Léo Gamalho estivesse ali, também faria! Por quê? Porque a origem do passe é fundamental para a conclusão do atacante! Mas, em síntese, que isso sirva de lição, o importante é que o Vitória venceu... Houve tempo suficiente, apesar da emoção chegar nos últimos minutos, mas o importante foi o triunfo... E o Léo Kondé, que é um treinador inteligente, faça sua reflexão e veja realmente que ele cometeu um erro... O que poderia ter sido capital e teria realmente dado ao Vitória uma situação muito constrangedora num jogo que todo torcedor, todos nós de futebol... Sabíamos que o Vitória tinha toda a chance de vencer. O Vitória tem atuações mais ou menos nesse nível. Eu não estou aqui lembrado de uma grande atuação do Vitória. O Vitória faz ali partidas intermediárias em termos de controle de jogo, de eficácia, de volume de jogadas ofensivas. Ele tem um meio campo que não valoriza tanto a bola, por isso entrou o Gegê e o Giovanni Augusto. O Dudu, ele erra muitos passes, William, um jogador que joga numa função que ele tem que receber dos zagueiros. Ele que tem que achar esse passe entre linhas. E já vejo ele dividindo opiniões da torcida. É, e como ele erra muitos passes, o Vitória ontem na etapa inicial começou a fazer esse passe longo dos zagueiros lá atrás. Então a margem de acerto cai muito. Então o Vitória teve uma etapa inicial de poucas oportunidades. No segundo tempo, melhorou nesse quesito, porque o Gegê, ele controla mais, ele procura o Giovanni Augusto, que procura o Gegê. Então o meio campo começa a trabalhar, ele começou a equilibrar, a chegar no campo adversário. Mas com dificuldades também. Aí você veja como é o futebol. O Léo Condé, ele coloca o Zé Hugo quando o ABC já tinha definido a sua estratégia, que era baixar o seu bloco e jogar nos contra-ataques. Quando você baixa as linhas, você não tem espaço para o Hugo jogar. Ele só joga se tiver espaço para ele poder correr. Com a defesa montada para ele fazer um jogo combinado, é difícil para ele. Mas teve uma oportunidade. Esse lance que ele parte em velocidade, que sai o primeiro gol do Vitória, foi a única vez que ele foi acionado e ganhou dentro da característica dele e criou a situação. E o Yuri é um jogador que tem muita movimentação na frente. Ele fez um gol que foi anulado, mas mostrou qualidade, antecipou. Fez um gol na partida anterior. Então ele tem confiança. Você sente que o grupo acolheu ele. É um jogador interessante e rápido que deve ser utilizado nessa sequência. Olha, quem viu o resultado 2 a 0, foi fácil? Não. O jogo teve momentos de equilíbrio. O Vitória foi melhor no geral, mas teve a trocação. Hoje, como se fala, até o gol do Vitória, teve momentos ali que o ABC estava para fazer o gol. Chegando com muita facilidade no gol do Vitória. Mas o Vitória conseguiu prevalecer e venceu por 2 a 0. E aí divide a liderança com o esporte, leva nos critérios. É importante ter 5 pontos à frente do 5º. Isso é que vale. Na Série B, você ser o campeão é muito bom, mas ser 4º também é a mesma coisa. Não pode ser 5º. 5º e 16º na Série B é a mesma coisa. Porque o 17º cai para a Série C. E abrir 5 pontos, como você frisou, é fundamental. É fundamental, porque você tem tranquilidade, você tem uma gordurinha ali. Caso aconteça uma oscilação para baixo, você dá tempo para recuperar. Não pode jogar no limite. Então, acho que o resultado foi muito bom para o Vitória. O Vitória tem feito o seu papel, que é ganhar em casa e conseguir pontos fora. Viu um jogo agora com o Londrina, lá no Estádio do Café. O Londrina com a corda no pescoço, reformulando o time. Tentando chegar, sair da zona, não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas acho que o Vitória vai parar muito favorito. E torcedor... Eu tive muitos torcedores hoje, meus amigos, reclamando. Gente, vá curtir a liderança. Vá curtir a vitória de ontem. Vá curtir com o pessoal do Bahia. Tirar seu sal, sua brincadeira. Porque o que vale é isso aí. O Vitória é líder. Vale o que está escrito. Quem é o primeiro? É o vídeo. É o pronto. Não fica procurando cabelo e ovo não, que você não vai encontrar. Mas isso é para torcedor. Quem é da crônica, quem analisa futebol, vai entender que tem defeitos, tem oscilações. Tem a parte boa, tem a parte ruim. Mas para o torcedor que gosta, que ama seu clube, tem que aproveitar esse momento. Tchau, tchau.